23 do primeiro tempo, Marcelinho em noite de graça põe Giba na frente do gol, coitado do goleiro Enio, 1 a 0 26 do segundo, outra jogada de Marcelinho, agora é Paulo Sérgio quem aproveita, 2 a 0 A portuguesa tenta reagir, Denis sofre pênalti de Jacenir, Nilson cobra e diminui, 2 a 1 A 5 minutos do final, o Corinthians fechou o jogo, Tupanzinho faz tudo e Paulo Sérgio define Corinthians na final 3, portuguesa desclassificada 1